Tem gente até hoje aí, trigolpistas, como é o caso desse general Heleno. Golpista de 64, golpista de 77. Quando eu estava preso, inclusive vi que a professora Jessy Jane, minha colega de prisão de Bangu, fizemos greve de fome junto com o Jessy Jane para sair da cadeia, tá certo? Na época eles tentaram um golpe de Estado. O general Frota tentou, e o Heleno era ajudante de ordens, e agora ele continua comandando o GSI, que é o aparelho de segurança do governo da República, e pregando golpes, além de ele estar no Haiti, onde praticou muitos crimes, inclusive contra a população civil de Cité Solé.